Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo ir DJ Tomix Hoje é o canal Batidão do Para Inscreva-se e fique sempre atualizado Bala, ei, pisa, ei Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Hoje até subir e descer O bater, faz a ser Belé, 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 belé E de hoje é to facer Toma, 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 toma Toma, toma Se tu quer batida, então toma do Tomix Se tu quer batida, então toma do Tomix É no sonho da batida, tu toma, o xe-reca com o pompa quebrando Só tá balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala Pra lá, de novo, se balando É muito feliz Agora vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar Vai ajeitar, vai ajeitar Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo, não vai sentir o passo do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém, que infelizmente somente A minha nunca faz geste, mas meu coração não viu você Me fez de besta, mas hoje não faz mais Quem perde é quem traz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo, não vai sentir o passo do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz Cadê meu cartão black? Já passei A má fase em frente eu me dando papo e rendendo Resgatei Resgatei O tigre abastecido é só pra buscar o parceiro Percebi Já mandraga Já mandraga Quer jogar pra quem tem motor e dinheiro E trajei Já deixei Já deixei pro gordinho Pra se embate do coqueiro Já passei O bordão Já mandei o disfarçantar na régua o cabelo Resgatei O tigre abastecido é ração pra buscar o parceiro Ah, novinha, senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Mas isso é o DJ Mario Ah, novinha, senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Mas isso é o DJ Mario Aí, DJ Tomixi! Arrebenta, garoto! Assim! Vai! 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 VAMBOTA! This is the something to start it This is the something to start it This is the something to roll on We just move your body Transcrição e Legendas por Querenciuro Eim Toca o baile que eu quero é bailar Vai então fixe pra recordar A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doer e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô sofrer Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Anjos, a luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjos, eu quero ouvir meu sonho Quero seguir vivendo o sonho E sermos só você e eu Saio com o tom mix, já era, saio o bagulho, fui Pra ver, bota, bota, tu Júria, bota, soca, bota, tu Júria, saio com o tom mix, já era, saiu o bagulho, fui Pra ver, bota, 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 tu Júria, bota, 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 bota,zon I'll follow, baby, I'll follow I'll follow, I'll follow you deep bit, baby Tá bom, eu tô louco, tá bom, eu tô morrendo Mas esse é o DJ Mario, vem a minha portatinha Eu já sei do que eu ser perdido Pra você, dona, não bate, pra você pela Pascari Pra você, dona, não bate, pra você pela Pascari Pra você, dona, não bate, pra você pela Pascari É, canal Batidão do Palá Inscreva-se e fique sempre atualizado Pra você, dona, não bate Pra você, dona, não bate, pra você pela Pascari Pra você, dona, não bate, pra você pela Pascari Basta a nossa bebida fora, de salto alto Pra dar milano toda sensual Você é o que é do tchau, tava na França Bebendo numa praia, e quero saber o que se esconde Debaixo dessa mar, quero te ver pelada E despertar os relatos da fada Deixar você molhada, só não ficar sem graça E se tu quer viver, tem que me acompanhar Que na vida da corrida, eu não posso te esperar Mas tá presença na goma, antes de eu viajar E eu não sei quando eu volto, nem se eu vou querer me tombar Lá desse seu celular e brinca, na na câmera, pras coisas lindas Vem com mais duas amigas e minhas balançadas Todas que você quiser são bem-vindas, elas sempre fazem minhas preferidas Mas quando tem bebida, sei o que você precisa Gosto dessa bebida fora, de salto alto Pra dar milano toda sensual Hot nights, colored lights, soft hips And your painted lips, you're dreaming One look, and I watch your look Cause you know summer love is on You turned me on, you set me free There ain't no place I would rather be And now it's time, you should be mine And yeah, you know, summer love is on I feel so free Cause summer love is on I feel so free, yeah Cause summer love is on I feel so free Cause summer love is on Sete, são mil graus Do DJ, do VX Você perde o meu amor Pelo que você não sei Tão um milagre, quando eu conheci Não sei Talvez seja confusão, ilusão de meu coração Não sei mais o que fazer Não sei, não sei Não sei, se não entende o que aconteceu O menino se já cresceu Não consigo gostar de um novo alguém Se eu olhar pra lua Beijo o seu corpo Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Beijo o seu corpo Efeitos de paixão Então você diz pra mim Esse amor é impossível Esse amor é impossível O que me nasce empática Me olhou de canto quando brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinha, a costa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a adotar Os corridão e ela começou a adotar Não manda o apapá Que não dá pra recusar Porto ralho da língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Porto ralho da língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Porto ralho da língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Porto ralho da língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Porto ralho da língua, amor Porto ralho da língua, amor Ela dormiu no calor dos meus braços, e eu acordei sem saber se era um sonho E algum tempo atrás, pensei de ser, que nunca caí nas suas armadilhas de amor E aquele amor, a sua maneira, perdendo o tempo, a noite inteira Não mandarei, cinza e rosa, nem penso em cantar, nossos dedos E aquele amor, a sua maneira, perdendo o tempo, a noite inteira Lapa e fogo Papai chegou, papai chegou A academia faz as maravilhas, faz as maravilhas, faz as maravilhas Pra entrar nela, tem que malhar todo dia, tem que ter muito satia, mas antes de malhar, tem que alongar Alô de rebola 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 Com o corpinho de bola E agora vai te falar, todo dia eu vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou, pra tapiceira eu vou, vou descer que a boiada deveria amar Pra vaquejar eu vou, pra tapiceira eu vou, eu juro de você eu não vou nem Porque tudo que eu quero é proibido, faz gostoso Se a boca é o meu, deixa eu me lançar de novo Pena que já era pra frente, tem uma porrada, a gente que se pega nem de mim Pena que já era pra frente, tem uma porrada, a gente que se pega nem de mim Os que prestam a gente nem se envolve, os que não valem nada, mas a paixão só Os que prestam a gente nem se envolve, os que não valem nada, mas a paixão só Pena que é só O diferenciador de shows Tom Mix O Bruxo Bota na pressão Tom Mix Bota na pressão Tom Mix Bota na pressão Tom Mix Bota na pressão DJ Joga a mãozinha pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima A família toda pira Baby, if you give it to me I'll give it to you I know what you want You know I gotta drop No agão de whisky, no lado do pitivo bravo Busca pelo dela Pitivo enraivado Pitivo enraivado Pitivo enraivado A maior emoção do DJ do Pará tá aqui Pitivo enraivado Partido cachorro malvado Partido cachorro malvado If you give it to me I'll give it to you I know what you want You know I gotta baby If you give it to me I'll give it to you As long as you want You know I gotta É que eu te dava amor Você me dava trabalho Eu queria arrumar Nossa, só dá por favor É, canal O Partidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado Eu fico do Pará Quase que eu me usei Quase que eu sinto falta Mas hoje não tem chance de refei Tira logo, logo, logo Tu não quis, quis, quis Agora tu só se fez Agora tu só se fez Agora tu só se fez Não quer corrigir Não quer nem mandar foguinho Coração, não Não tem ganho de tempo Não quer ficar na sua mão Tira logo, logo, logo Tu não quis, 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 quis Agora tu só se fez Eu quero corrigir Não quer corrigir Não quer corrigir Antes de você talvez não sentivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tu, 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 tu Com oho igual ao meu E a roupa sua Eu não te vou paria Por nada nessa vida Eu não te vou paria Nunca Essa é a gente, meu amor Produzindo o seu sanzão Antes de você talvez não sentivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas a gente não do meu lado, uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, com nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola, sozinha Pensada com minhas meias, três quartos Usando baixo pelos mãos, por ser uma menina Mas o cantinho tem Mário, pode fazer o sol e o cavalo Quem sabe eu príncipe virou um chaco Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus, um pouco de embalandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não vem de amar Eu sou poeta e não vem de amar O poder é não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde Mas essa DJ vale o dó de caralho, só lança a bala Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mundo uma planta de um carro Dirijo meu carro Como meu dileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus, um pouco de embalandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não vem de amar Lá vai fogo Eu sou o Vidal, caralho Você entrou em Caralho Eu sou o Vidal, caralho Eu quero que você tenha conheço a verdade Eu sou o Vidal, caralho Eu sei que você está Took me off before you go, summertime sadness I just wanted you to know, that baby, you're the best I got that summertime, summertime sadness Suck that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness El Vidal I'm feeling ill at shape tonight Cruising down the coast, going about 99 Got my bad baby by my heavenly sky I know if I go, I'll die happy tonight Oh my god, I feel it in the airtime I'm worse, I'm blood, I'm sizzling like a snare In my arms, I'm tired, I feel it everywhere Nothing scares me anymore Kiss me off before you go, summertime sadness I just wanted you to know, that baby, you're the best I got that summertime, summertime sadness Suck that summertime, summertime sadness Esse é o canal Batidão do Para Inscreva-se e fique sempre atualizado coefficients, removable, extraordinary At 11, I'll see you today Inscreva-se馬 Outside I'm lebih Inscreva-se By All our We gonna масс 쟁 ein agree Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto